Vamos bagunçar esse parquinho Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique divulgações É passeio de maluqueiro que as meninas viajam Deslocando o ombri, aí que ela se amarra É beat de favela que tá gerando na alta Aí que ela se envolve, é só só cada braba Eu vou contar até três e tu vai ver a malicinha Vou contar até três e tu vai ver a malicinha Um, dois, um, dois, três e ha É só caçocadinha, socaçocadinha Só apertando de frente com força vai nas maloqueirinha Socaçocadinha Só apertando de frente com força vai nas maloqueirinha Soca, 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 socadinha Soca, 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 socadinha Só apertando em frente com força, vai, não é maluqueirinha É passeio de maluqueiro que as meninas viajam Deslocando o ombrinho, aí que ela se amarra É beat de favela que tá gerando na alta Aí que ela se envolve, é só socada braba Eu vou contar até três e tu vai ver a malicinha Vou contar até três e tu vai ver a malicinha Um, dois, um, dois, três e ha É soca socadinha, soca socadinha É só apertando de frente com força, vai Nós maloqueirinha, soca socadinha Vai, nós maluqueirinha Soca, 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 socadinha Soca, 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 socadinha Só apertando e foi com força Vai, nós maluqueirinha